Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, pessoal. Olha esse fechamento semanal. Lembra que a gente fez vídeo mostrando para vocês região de fibra e um possível pivô de alta no semanal? O Bitcoin começou a semana querendo acelerar. Do jeito que está aqui, pessoal, o Bitcoin está muito bonito e a gente vai dar uma olhada e melhor, pessoal. Lembra que nos dados ontem que nós fizemos o VITS mapeando o modelo Stock to Flow, que já foi muito assertivo? Exatamente. Ele começou a trazer indícios mais fortes que ele está puxando para aquela cor laranja, mais clarinho, onde o preço pode acelerar bastante. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Pessoal, o canal de baixo foi rompido, como a gente havia mencionado, que poderia acontecer. Tivemos a confirmação. Hoje o Bitcoin está R$68 mil e o alvo dele é voltar aqui até o fim da semana, tentar pelo menos voltar aqui em R$71 mil. Falta só R$3 mil, tá? Lembrando que a gente fez uma movimentação que a gente tinha que procurar o quê? Esse movimento de retração... Opa, deixa eu só puxar aqui de novo. Esse movimento que eu achava uma Fibonacci aqui para ver se tinha suporte, ponto de compra, região importante. Demarcamos aqui que o Moerco Support Band, como a gente já vem olhando desde aqui de baixo, vem sendo um ponto importante se você quer comprar. Próximo do Moerco Support Band, você compra, onde nós estamos vendendo. Nesse movimento aqui ele entrou e agora ele está fazendo um pivô de alto. O que acontece, pessoal? Lembra que também a gente comentou que isso aqui, os gringos comentaram, e eu sempre acompanho lá fora também para trazer informação para vocês, que aqui nós poderíamos ter... Opa, deixa eu pegar aqui... Uma bandeira... Isso aqui, ó. Eles falaram desse ponto ser uma bandeira que não perdesse 0.5 de fibro. Olha onde que isso aqui vai alcançar. Eu achei bem interessante essa análise, queria saber o que vocês acham. Seria uma região como essa aqui, tá? Seria uma bandeira, onde quando a gente tem uma bandeira aqui, pessoal, o que a gente faz? A gente pega essa movimentação, só ajustar aqui, e consegue duplicar o mastro para cima, tá? Então, se isso aqui for uma bandeira mesmo, a gente pega esse mastro e projeta no rompimento. Quem for mais agressivo vai colocar aqui. Eu já coloco aqui no fundo. Então, aqui no fundo, nós estamos falando do BTC bater 105 mil dólares. É um valor muito alto, pessoal, se a gente for analisar. Por quê? Nós também temos um pivô de alto, então eu posso pegar essa extensão de FIBO e marcar os possíveis alvos, se ele romper esse 71 mil, tá bom? É importante que vocês entendam. Dentro da FIBO aqui, ó, eu gosto de usar os pontos de 0.5. São os melhores pontos que eu, quando traço ele numa retração de FIBO de 0.5 e traço essa extensão logo seguida para buscar, eu gosto de usar esses alvos. Se você não utiliza muito o gráfico, pessoal, tem um curso no Verstify onde nós falamos sobre isso. Você entra no ele, você vai ter acesso à comunidade. Essa semana tudo voltou ao normal, já teremos mentoria novamente, tá bom? Para quem não sabe, eu tinha feito uma cirurgia, então eu fiquei um pouquinho afastado. 1 de FIBO, 91 mil, 118. Vindo mastro, 105 mil. Nesse primeiro movimento, aqui os 72 mil, notem que, olha só que interessante, se a gente notar aqui de pertinho, olha que coincide essa retração, essa negação aqui, bateu certinho 0,382, retraiu até 0,5 de FIBO, está pegando o valor, um corpo grande, engolfando a semana anterior, um mertelo indicando uma movimentação, 1, 2, 3 de alto, isso aqui foi compra aqui no fundo, aqui já foi compra, nós já montamos a pool lá, para poder estar comprando, e agora esperamos essa movimentação dele. Só deixa eu limpar aqui, só para a gente ver no diário, que é claro, pessoal, ele não vai subir de uma vez, mas vamos demarcar essa região aqui, como uma região importante de resistência, e uma região aqui de suporte, por quê? nem tudo são flores, só deixa eu travar o gráfico, para ele ficar certinho, deixa eu ver se está na logarítmica, sempre em tension, fica mais fácil para vocês analisar, isso aqui pode virar uma lateralização, tem muita gente feliz, mas pode acontecer de bater, cair de novo, aí se ele bater e cair de novo, muitas pessoas vão falar, que pode ser uma formação do quê? E aí pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, trago para vocês o curso Universo TFA, e sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre tem dúvidas, então eu criei um curso feito por mim, para vocês com suporte, grupo e teste por sete dias, aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as defais, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes, rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações, lembrando que entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana, então está esperando o quê? escaneio o QR Code, vem para a nossa família, estamos juntos, espera no curso Universo TFA, cupom de desconto para vocês, ao escanear, entra lá, onde perdendo essa região, claro, nós estamos falando semanal, movimentos bem demorados, onde perdendo essa região, ele perderia esse meio, a gente projeta e traz uma linha, onde ele poderia chegar, se for uma configuração de topo duplo, nós estávamos falando de voltar para o suporte, de 51.838, 52.000, que é uma região que muitos analistas falam que pode acontecer, porém, o marco suportamento está curvando, ele está cruzando as linhas, geralmente quando temos cruzamento de linhas em regiões de semanal, principalmente, a última que nós tivemos, nos deu essa alta aqui, isso aqui é importante que seja dito, deixa eu pegar aqui, intervalo de preço, ele deu uma porcentagem muito alta de valorização, então ele subiu 96%, pessoal, então na próxima cruzamento, cruzamento de alto, cruzamento de bomar suporte bem, entrada de movimento, cruzamento, entrada, cruzou, caiu, tentou reverter nesse cruzamento, caiu, mas para alta, seguimos acompanhando, precisamos aguardar, acompanhar mesmo, se vai ter esse rompimento, deixa eu abrir o stop to flow, que é um dado importante, eu gosto de estar trazendo para vocês, porque ele está mostrando indícios fortes, de uma reversão de tendência, que a gente já tinha analisado, alguns vídeos atrás, deixa eu abrir aqui, pessoal, estamos aqui no stop to flow, lembrando que à noite, eu vou trazer mais dados on-chain, que eu faço aquela live de análise de dados de on-chain, quando começa a semana, então, eu só vou trazer o stop to flow, e depois eu trago endereço de carteiras, bitcoins em corretura, para a gente fazer aquele overview, sempre gosto de recapitular, que a mudança de laranja, para laranja claro, amarelo e verde, é o ponto de bull market, aceleração do mercado, onde o mercado faz aquela bull run insana, para encontrar um novo topo, lembrem pessoal, estamos entrando, roxo, foi o último período que você teve, para comprar barato, como que eu sei disso, vamos dar um zoom aqui, e vamos chegar perto aqui, porque daí a gente consegue entender, olha aqui o preço virando, do pessoal, isso aqui é muito bullish pessoal, vou dar mais um zoom aqui, para a gente poder ver, poder ver mais de perto, o pivô de alta, no stock to flow, que é a representação do preço do ativo, então agora, ele pode ter mais uma queda aqui, vir para perto aqui, de 58, pegar mais um galeio, e romper, quando ele romper, nós vamos, podemos ir buscar aqui, uns incríveis, 200, 218 mil dólares, no curto período, tá, pelo stock to flow, porque o stock to flow, ele tenta buscar, a ponta lá em cima, da projeção, lá tem 500 mil dólares, vai acontecer agora, não sabemos, mas o que nós sabemos, é que, eu estou trazendo bastante conteúdo, na comunidade, falando sobre compras e vendas, de bitcoin, por bastante baleia, então peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal, e comenta para mim, você está achando, que o BTC vai fazer um topo duplo, ou vai entrar rasgando tudo, então se inscreva no canal, e deixe seu like aí, tamo junto. Tchau,